Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje o projeto que a gente vai aprender a fazer nesse vídeo é esta blusa aqui com este tule bordado em couro, lá da boutique dos tecidos e venceu na rotação aí a blusa, ela é toda transparente, aqui eu estou com uma blusa de alcinha por baixo, mas ela ficou toda transparente, tá? E venceu então na rotação, só que em vez de fazer o vestido de manga longa, eu optei por fazer a saia e a blusa, assim você tem mais opções na hora de usar. O vídeo da saia já está no canal para quem quiser aprender a fazer, tá? Essa saia também é muito simples e olha usando junto, que gracinha que fica, dá a impressão que você está com o vestido e você tem a opção aí de estar usando separado também. Então, se você quiser aprender a fazer essa blusa super simples de fazer e olha que linda que ela ficou, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Bom pessoal, então para a gente fazer nosso próximo projeto, que como vocês viram aí no começo do vídeo, né, é a blusinha que faz conjunto aí com a saia, que ficou top! Esse tecido aqui, esse tule bordado é muito lindo, então a gente vai fazer... Vocês tinham pedido para mim fazer um vestido de manga longa, né, só que eu achei melhor fazer a blusa e a saia, porque são dois, são dois... Na verdade, ficam duas peças para a gente usar, que dá para você usar separadamente, então eu achei mais útil, tá? Então, eu vou dobrar aqui o meu tecido duas vezes, já vou tirar frente e costas aqui da minha blusa, ok? Então, é só colocar aqui, olha, e tirar frente e costas da blusa, tá? Eu vou cortar ela um pouquinho mais curta do que ela está aqui no molde, mas aí fica a seu critério. Eu quero um pouco mais curta, mas o molde ele está bem compridinho. Então, é só colocar aí e cortar, e depois eu já vou cortar as mangas também, tá? Então, eu vou colocando aqui molde e vou cortando. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto